Isso é, ele já está com a tropa já no pênis. Pronto para a caminhada. A bandeira representando a cidade de Peró. Isso aqui é do município de Peró. Estou representando em Peró e Sorocaba. Agora é a do Brasil. Essa é importante. É. A mais importante de todos. Essa anda junto comigo direto. Aí quer quebrar a tradição, né? Está vendo só? Tradição é tradição. Carrega no coração. Muito obrigado. Eu quero já agradecer o pouso aqui porque eu fui muito bem recebido. Graças a Deus. E mandar um abraço para toda a galera do muladeiro. Todo o pessoal que está me apoiando. Graças a Deus está tudo bem. Amém. Vamos abrir o portão. Está de partida, seu velho. Ae. Ae. Adeus, Piracicaba. Até o ano que vem. Valeu. Valeu, Saro. Boa viagem. Valeu. Pega a esquerda e vai direto. Sai na rodovia. Tá bom. Vai com Deus, Saro. Vai com Deus, Saro. Deus que te acompanhe. Se foi no Estradão. Pega a esquerda, o elevador é a veia. Passar. Salvar. Música